Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Joe Cripto na voz, editor do canal The Cripto News. Vamos com mais um vídeo, tá? Vocês sempre se comunicando aí no canal The Cripto News. Muito obrigado aí pela interação de vocês. É isso. Bora lá, Baby Dogecoin aqui. Vamos acompanhar ele hoje, né? A próxima, né? A semana tá chegando e vai ser boas movimentações ainda. Ainda não sabemos a plataforma que vai realizar a listagem, mas estamos de olho na capitalização de mercado que antes era a briga pra permanecer em 400, já tá em 425 milhões de dólares aí, né? Um volume muito satisfatório na Swap, a galera movimentando bastante o Baby Doge. A situação atual do Baby Doge tá bem interessante. Bom, em relação a isso, Baby Doge em meio aos ataques, né? Ataques positivos, né? Em meio à comunicação com seu exército sobre nova listagem, o Baby Doge também deixou claro que a NFT tá chegando, né? É claro, as NFTs. Por que isso? Ora, uma grande e boa NFT Baby Doge, né? Acho que na época o Ethereum valia 2,3, né? 2,4, por aí. Aí saiu lá as NFTs Baby Doge, coisa boa, né? Coisa de boa lá, tirando uma onda, tá? E você com uma boa NFT que pegou nessa região, evidentemente assistiu a sua NFT desvalorizar, porque o Ethereum, o mercado como um todo, desvalorizou, né? Tanto a galera que comprou na baixa num bom momento, evidentemente daqui a alguns meses vai começar a ver resultado dessa NFT. O Baby Doge basicamente comentou aí, deixando isso claro, ó rapaziada, a NFT tá de volta, hein? Cuidado, né? A galera vai mudar de vida em relação a NFT também, tá? Então veio aqui, falando muito aí, né? Mostrou aí que a NFT Baby Doge tá na área, isso aí automaticamente abriu os olhos pra grande rapaziada aí, tá movimentando a NFT lá na OPC, onde tá hospedadas as NFTs, né? Tá aqui, essa foi a publicação ontem, basicamente. Você sabia que o exército Baby Dogecoin tem uma coleção aí de 10 mil NFT? Tanto em 2D quanto 3D e alguns privilégios aí nessa coleção, diretamente no MANA, né? Lá no Metaverse do MANA. E é isso, deixando claro algumas NFTs top aqui. Ah, a gente fez bastante vídeos aí dessa coleção Baby Doge NFT. E agora todo mundo tá aí, correndo atrás das NFTs, né? O cara ali também parece ser um grande titular NFT aí e falou que tem uma NFT Baby Doge. Cara, bem tranquilo. Essa galera aí lucra bem, lucra bem. Tudo ao longo prazo, entrando no momento certo, deixa guardado, né? Pau quebra e eles vêem um lucro extremamente absurdo. Tá aí. Um divulgando a sua NFT, outro divulgando a sua NFT e assim por diante. Agora vamos dar uma olhada, né? Lá na coleção NFT Baby Dogecoin aqui no OpenSea. Aqui é classificado do mais barato, né? Pro mais caro, tá? Tá aí 0,01, né? 0,01 e daí por diante. São diversos aqui, ó. Tem chorando, né? Vem descendo, são vários. Tinha umas tops aqui na frente, mas, né? A galera é esperta, a galera pega, né? Agora Ethereum subiu um pouquinho, tá? Aí acaba ficando um pouquinho mais caro, né? E é isso. São diversas NFTs aí no qual você pode estar olhando e observando. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, beleza? Até o próximo vídeo.